O Partido Progressista, PP, promoveu mais um de seus seminários de fortalecimento de base a fim de difundir as bandeiras progressistas. O evento teve como temática central a Mulher, Seminário Progressista, Mulher em Foco, Empoderamento e Violência. O seminário trouxe o debate aprofundado da valorização da mulher e do sofrimento do gênero feminino na sociedade. O que a gente acredita, o próprio partido acredita, que incentivando a mulher a entrar no mundo público, assumindo os espaços públicos de poder, vai contribuir para que ela tenha um empoderamento. Tendo esse empoderamento, com certeza a gente vai solucionar, tem uma alternativa a solucionar, que é a questão da violência. Hoje a gente sabe mais do que nunca, a violência, as estatísticas, apresentam um grande aumento. O próprio mapa da violência, de homicídio de mulheres lançado recentemente, apresenta esse dado e o partido assumiu esse compromisso. A atual presidente do partido na cidade, Selma Castelo Branco, falou da importância do evento para o município e, em especial, a mulher. O PP faz esse tipo de movimentos, seminários sociais, para que envolvam temas importantes na nossa sociedade, como é esse tema do empoderamento da mulher, que é a mulher se lançar no meio político e outras atividades sociais, não só no meio político, e também a violência contra a mulher, que é um tema atual hoje. O evento aconteceu no auditório da Associação Comercial de Parnaíba, no Complexo Porto das Barcas, e foi marcado pela presença de várias lideranças do partido, como Margarete Coelho, a vice-governadora do Piauí, mas, nesse dia, ocupando o cargo do Poder Executivo do Estado. A governadora ressalta a importância desse empoderamento da mulher. A política também é lugar da mulher. A mulher tem que estar onde ela achar que pode estar e que deve estar. Nós queremos quebrar os tabus de que há um espaço público que é do homem, e há um espaço privado que é da mulher. É muito importante porque, apesar dos avanços obtidos nos últimos tempos, nós somos subrepresentadas na política, apesar de sermos a grande maioria da população brasileira. Para vocês terem uma ideia, nós somos apenas 10% do parlamento na Câmara dos Deputados e 16% no Senado Federal. E o Brasil, segundo a União Interparlamentar, ele fica na lanterninha, nas últimas posições, como um dos países que tem menos representação feminina no mundo. Ainda em entrevista, Margarete dá seu ponto de vista sobre a ausência da mulher no Poder Executivo da cidade de Parnaíba, já que, historicamente, Parnaíba nunca teve uma mulher prefeita. Para nós termos uma noção, eu sou a primeira mulher que assume, embora provisoriamente, o governo do estado do Piauí. Nós nunca tivemos uma governadora. Nós, hoje, no Brasil, nós temos uma única governadora eleita e seis vices governadoras. Então, infelizmente, Parnaíba não é, vamos dizer, um caso único. Nós temos pouquíssimas prefeitas no estado do Piauí e vários municípios jamais foram administrados por uma mulher. O deputado Júlio Arco Verde tem seu ponto de vista masculino sobre a importância da mulher na política e em todos os segmentos da sociedade. Nada mais justo do que a mulher estar entrando na política, começando a administrar, porque já que administra o núcleo familiar, pode administrar o estado, os municípios. Eu acho importante essa participação. O PP investe muito nessas campanhas para ter mulheres na política. Você vê, nós temos uma vice-governadora mulher, nós temos uma deputada federal mulher e nós temos filiado muitos candidatos a vereadores e a prefeita esse ano, que vão ser mulheres, pelo Partido Progressista.